Com você Com você Minhas horas são minutos Seus beijos o mais doce fruto Alimentando uma paixão Com você Sinto a paz do paraíso Infinito de um sorriso Sob a luz do seu olhar Com você Sou apenas um menino Sob as asas do seu destino Preparando pra voar Sem você Eu me perco do caminho Como um pobre passarinho Sem um galho pra avançar Sem você Falta vida em minhas veias Me transforma em grão de areia Na imensidão do mar Sem você Me aproximo da loucura Minha estrada sempre escura Me conduz a solidão Sem você Chuva Chuva fina é tempestade E a distância é uma saudade Pra ferir meu coração Sem você Eu me perco do caminho Como um pobre passarinho Como um pobre passarinho Sem um galho Sem você Chuva fina é tempestade E a distância é uma saudade Pra ferir meu coração Meu coração Meu coração Counselor